Música Ah... Tô bom, irmão, Forte Já derruvi? Olha, eu vou colocar o seu rindo de fio E agora o seu rindo de fio E agora o seu rindo de fio E esse aí Não, tá bom, não Tá bom Tá bom, não Tá conseguindo, não Viu, pia, pia Então, tá bom, hein Tá bom Tá bom o tempo, não Oi, pega, amiguinho Segura, segura É, é, surpreendi Opa, opa, amiguinho Opa, amiguinho Agora olha só, cadê? Cadê? Isso, agora, olha só Nós iremos fazer só uma brincadeira aqui pra terminar, certo? Ó, tá aqui Aqui, então, não é um passo, não é? Então, vocês irão vencer a bola de vocês Vencer a bola Ele pula alto Grupo 1 e grupo 2, tá? Aqui é... Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí É Vem, ó, as meninas serão fazer parte do grupo da Rosinha Pietro! E os meninos do grupo do Peijão, Peijão! Peijão, Peijão Até Pega aqui, pega aqui, ó Calma aí Então, olha só As meninas do meu grupo serão dancedoras É Olha só As meninas Do lado de tela Do lado de tela Isso Isso aí Calma aí Isso E os meninos do lado de tela Da bola Serto As meninas Você conseguiu! Como é? Você não pode parar de vencer, tá? Você tem que conseguir permanecer com a bola Por exemplo, estourou ele, estourou ela O último a estourar a bola que será o ganhador, tá bom? Dessa vez será o contrário Oi, meu amor! A bola é? Então toma aqui a bola Calma então É a nossa brincadeira de participação, isso aí Cadê quantas meninas eu pego? Um, dois, três Metendo o pé Vamos aqui no Mônica Ai, cuidado, comendo o maior pratão salgado, hein, Guilherme Vai parar no YouTube. Ele, não corre não, cara. Corre não, vem cá. Olha só. Ei, tu vai aonde? Tu vai aonde? Não pode, não pode ser mais. Vai aonde você? Não, não. Isso aí é um perigo. É. Tu vai aonde? Não, não é pra ir na rua mesmo, não. Então, o que você vai fazer aqui? Se afesta aí lá, atrás. Hã? O que você vai fazer aqui? A beijada lá. É. Tá de malandragem, né? Tu tá de malandragem comigo, né? Olha só, não pode ser agora. Aí não, aí não. Você não pode ser agora. Olha, tá quente aí. Vamos lá. Oi. Vamos lá. É isso aí, é isso aí. Vai aparecer no YouTube, hein? Vai aparecer no YouTube, hein? Vai aparecer no YouTube. Tem que ligar no vendedor. Olha só. Vai aparecer na bola. Vai aparecer. EÊ, papirinha. Vamos lá. Vamos lá, e vai ver o novamente. Vai comer! Ai, te peguei, hein? Tô, cara. Pode ser, gente aqui, Mano. Caramba, esse fujão não para não, hein? O rapato, vai aonde de novo? Está tentando fugir de novo? A festa é lá dentro, é aqui não. A festa é lá dentro. Vem cá, olha a tantinha ali, olha a tantinha ali. 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 Olha lá o vovô que me manda lá. Dá tchau para o telefone, tchau. Tchau. Tchau, tchau, telefone Chega, pai